Queridos ouvintes e internautas, um sonho que se torna realidade, uma notícia concreta e real. A recuperação funcional do pavimento na rodovia MG 255, trecho Itapajipe, Iturama. Uma extensão de 91 quilômetros. Uma ação brilhante, dedicada do representante legítimo de Iturama e região em Brasília, deputado federal Zé Silva. Licitação realizada, publicação da homologação no diário oficial do dia 21 de janeiro último. Quem nos traz esta tão esperada e importante notícia é o nosso deputado Zé Silva. A voz forte da região em Brasília. Vamos a esta tão esperada, tão necessária, tão importante notícia com o deputado Zé Silva. Alô amigos e amigas de Iturama e Itapajipe, todo o pontal do Triângulo Mineiro. Uma notícia muito importante. A MG 255, neste trecho, de Iturama e Itapajipe, hoje foi publicada a homologação do edital 105 de 2021. A empresa vencedora foi o consórcio Etos HWN de Minas Gerais, no valor de R$ 10.125.818,27. A partir de hoje, a empresa, esse consórcio, ele tem três dias para publicar o valor de 5% da obra. Isso é um seguro, uma cautela do departamento de estrada de rodagem do governador Romeu Zema. E aí, a empresa, ela depositando esse 5%, depois depositado e emitido a ordem de serviço, a empresa terá 10 dias para começar essa obra. Todos sabem que eu estive pessoalmente com o governador, inclusive em Iturama, onde pude entregar, junto com o Carlito, o prefeito Jeová, várias lideranças da região pedindo ao governador. E naquela época, houve muitas lideranças que foram, fizeram vídeo, fizeram barulho, e eu sempre procurei tomar cautela. Eu sempre disse, inclusive, muitas pessoas não gostaram, que em 2021 essa obra não seria executada, porque essa é a informação responsável e concreta que o governador e toda a sua equipe sempre nos deram. Falou, não, é preciso fazer a licitação e não consegue começar em 2021. Mas agora é concreto. Os R$10.125.818,27. Agora, como eu disse, durante, nesses próximos três dias, a empresa deposita os 5%, o DR dará a ordem de serviço e aí começará a obra. Então, quero aqui agradecer ao governador, agradecer ao DR e agradecer às pessoas que me enviaram insistentemente essa demanda tão legítima da nossa região. Inclusive, agradecer ao Fabrício, que é o presidente do nosso partido Soderidade Itapajipe, amiga Aguinaldo, Carlito, prefeito Jeová, prefeito Enedino. Foram lideranças que sempre me alertavam que essa é uma demanda muito importante para a região. Então, obrigado, governador Rômio Zema. Espero que agora decidirem que o prazo é curto. 3 dias para depositar os 5%, o DR remitir a ordem de serviço e aí a empresa terá o prazo de 10 dias a partir do dia da publicação da ordem de serviço para começar as obras. Então, agora é concreto, aí pode contar com o nosso mandato. Grande abraço, vamos juntos. Um orgulho para Iturama, para a região, o trabalho do deputado federal Zé Silva. Mais uma ação que toda a região clamava, pedia. Portanto, queridos ouvintes e internautas, é uma realidade. Este grande sonho de nossa região, esta recuperação funcional do pavimento da rodovia MG 255, trecho Itapajipe e Iturama. Graças ao trabalho dedicado, eficiente do deputado Zé Silva. Você ouviu a licitação realizada, proposta vencedora, consórcio Etos HWN Minas Gerais, valor da obra R$ 10.125.818,27. A homologação do edital 105, barra 2021, foi feita no Diário Oficial dia 21, próximo passado. E a empresa vencedora tem agora o prazo de 3 dias úteis, com prazo de início da obra de 10 dias, computada a partir da publicação da ordem de serviço do DER. E o prazo para execução dos trabalhos é de 12 meses. Sentimos um orgulho enorme em ter um deputado que trabalha com seriedade, como deputado Zé Silva. É, sem dúvida alguma, a voz forte de Iturama e região em Brasília. Parabéns, deputado federal Zé Silva.